Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público de Garacuatatuba, em São Paulo, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da banca FGV de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começaram no dia 30 de agosto e vai até o dia 16 de outubro. A prova objetiva será em dois dias, 14 de janeiro e 28 de janeiro de 2024. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vai cair oito questões de noções de informática. As noções de informática serão para esses cargos aqui, agente de apoio escolar, agente de fiscalização de trânsito, agente de defesa civil e cuidador social. Nessa primeira aula, eu vou falar do primeiro tópico do edital, que é dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. E durante a aula, eu vou falar um pouco sobre os outros itens que estão aqui no primeiro tópico. Beleza? Então, se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação, porque eu sempre vou estar colocando aula nova aqui no canal, toda semana. E você ativando o sininho, você vai receber a notificação de aula nova aqui no meu canal, para estar estudando informática comigo. Bom, vamos lá. Nesse primeiro tópico, está falando dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrive, scanner, plotter, disco ópticos. Então, esse assunto aqui está se referindo à parte física do computador. E a parte física do computador é classificada e chamada de hardware. Hardware é a parte física da máquina. Software é a parte lógica da máquina. Então, tudo aquilo que é físico no computador, teclado, mouse, impressora, é classificado como hardware. E software é a parte lógica, são os programas do computador. O Windows, o Word, Excel, PowerPoint, tudo que é software. Dentro da parte física do computador, nós vamos estudar o funcionamento do computador. Da máquina. E eu vou comparar esse funcionamento do computador com uma empresa. Numa empresa, tem a entrada de mercadorias. Quando essas mercadorias chegam na empresa, o gerente vai administrar essa mercadoria. Ele pode armazenar dentro da empresa a mercadoria e pode mandar sair da empresa. O computador funciona da mesma forma. Tem a entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e a saída de dados. Beleza? Então, vamos ver no computador agora. Entrada de dados. Bom, a primeira peça que você tem que guardar, que faz a entrada de dados, a entrada da informação dentro do computador, é o teclado. O teclado, ele é um periférico de entrada de dados. Quando você digita no teclado, você faz com que a informação que está fora da máquina entre dentro dela. No meio desse processamento, fica o CPU, que é o processador, que é esse chip aí que você está vendo. CPU também é chamado de processador ou microprocessador. Se você quiser que a informação saia da máquina, você pode utilizar quem? A impressora. A impressora é um periférico de saída de dados. Faz com que a informação que está dentro da máquina saia dela. E se eu quiser armazenar essa informação no meu computador, eu vou utilizar o SSD, que também é chamado de disco de estado sólido. Ele é um periférico de entrada e saída de dados. Porque você pode armazenar a informação nele e pode retirar. Então, essa aqui é a lógica de como funciona o computador. Tem entrada de dados, processamento, saída e armazenamento. Vamos conhecer todos os periféricos de entrada de dados. Eu já falei sobre o teclado, que é o primeiro que você tem que guardar. Depois nós temos, ó, mouse óptico ou mouse comum. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook. Aí você tem que tomar cuidado com essa palavra aqui, ó. Mousepad. O mousepad é um acessório do mouse. Você coloca o mouse embaixo, é, coloca ele embaixo do mouse, né? Pra ficar ali apoiando o mouse, né? Na prova, pode cair mousepad e touchpad. O certo é marcar qual? Touchpad. Se na questão estiver perguntando, né? Qual item abaixo é um periférico de entrada? Touchpad. Não mousepad. Escâner de entrada e o escâner pode ser chamado, na prova, de mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras. Todas essas peças são escâneres também. Webcam, microfone e joystick. São periféricos de entrada de dados. Agora, os periféricos de saída de dados. Temos o monitor, impressora jato de tinta, também chamado de deskjet, impressora laser, também chamada de laserjet, impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Então, todas essas peças são de saída de dados. Agora, os periféricos de entrada e saída de dados, que fazem as duas funções. Temos os equipamentos de rede de computadores, moldem, roteador, hub, switch. Quando o fone tem microfone, é chamado de headset. Aí, ele é de entrada e saída. Por quê? Só o fone é saída. Só o microfone é entrada. Quando une os dois, passa a ser chamado headset, entrada e saída. Os dispositivos de armazenamento. CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive, SSD, placa de fax moldem, placa de rede. Aí, nós temos, ó, monitor touch screen, que é o monitor de toque na tela. Se o monitor não for de toque na tela, é só saída. Se ele for de toque na tela, entrada e saída. Por quê? Quando nós tocamos na tela do monitor, o nosso dedo é como se fosse o mouse. E o mouse é de entrada. Beleza? Impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Tem mais de uma função além de imprimir. Ela é de entrada e saída também. Baseado nisso, vamos resolver questões da FGV falando sobre esse assunto que eu acabei de abordar aqui na parte teórica. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para a entrada de dados. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para a entrada de dados. Essa é uma questão da FGV de 2021, que serve para estudar, né, para o ano atual que nós estamos, que é 2023. Assinale o dispositivo de computador que serve para a entrada de dados. Aí nós temos, ó, HD, impressora, memória, monitor de vídeo e teclado. HD de que? Entrada e saída. Impressora, saída. Memória, quando fala memória, pode ser o HD, pode ser o pendrive, memória RAM. Qualquer memória é de entrada e saída. Porque você pode armazenar algo nela e pode retirar. Monitor de vídeo, saída. E o teclado de que? Entrada. E tá perguntando o que na questão, ó. Qual é de entrada? Só de entrada. Teclado. Então é dessa forma aqui que pode cair na sua prova. Não vai cair igualzinha essa questão, mas no mesmo estilo. Que a banca FGV já tem um estilo de questões, um perfil de questões. Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Ó, impressora, mouse, teclado e monitor de vídeo. Essa é uma questão da FGV de 2022. Ó, impressora de que? Saída. Mouse. Entrada. Teclado. Entrada. Monitor de vídeo. Saída. São dispositivos de que? Somente de saída, ó. Qual que é de saída, tá? Impressora e monitor de vídeo. Então, vamos lá, ó. Um. Um é impressora. Tem um na letra A. Tem um aqui na letra C. Aí eu já posso riscar isso aqui, ó. B, D e E. Porque não tem um. E tem quatro somente na letra C, que é a resposta. Assinalha a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora, que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanho grande. Assinalha a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora, que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanho grande. Qual item abaixo aqui é uma impressora que faz a impressão de papel em tamanhos grandes? Cai muito em prova essa impressora. Ó, nós temos Blu-ray, DVD, HDD, Plotter e Scanner. Ó, esses três aqui não são impressoras. São dispositivos de armazenamento de dados para salvar arquivos no seu computador, tá? Aí ficou Plotter e Scanner. Resposta correta é a Plotter. A Plotter é uma impressora de grande porte que faz impressão de tamanhos grandes, né? Por exemplo, Outdoor, Banner, são impressões grandes. A Plotter é um tipo de impressora. E o Scanner é um periférico de entrada, não é uma impressora. Ele serve para digitalizar documentos, beleza? Então a resposta correta aqui é Plotter. Lembra disso, Plotter é o quê? Impressora de grande porte. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem o quê? Impressora multifuncional. Ela imprime e faz mais o quê? Além de imprimir, escaneia e tira cópia. Ó, escanear, letra B, letra C. E copia documentos, letra B. Resposta correta? Letra B. Então tem que estudar esse assunto. Todas as questões que a gente acabou de resolver são da FGV de 2021 e 2022, tá? E pode cair novamente aí nas provas de 2023 e anos posteriores. Então é importante você estar estudando aí esse tema para a sua aprovação na prova. Mais uma questão, ó. Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de saída de dados, ó. Dois dispositivos de saída de dados. Periférico de saída. Cujo resultado pode ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos eletrônicos. Vamos tentar fazer aqui por eliminação, ó. Nós temos scanner que é de entrada, não é de saída. Então essa letra A já está eliminada. Tem scanner também na letra E. Já está eliminada. Scanner de entrada, tá? Aí vamos eliminar, ó. Essa e essa. Aí nós temos impressora que é de saída, ó. Impressora, impressora de saída. Ploter também é uma impressora. Ó, saída, saída. Então a resposta correta? Letra C. Dois dispositivos de saída. Impressora e ploter. Aqui ploter também é uma impressora. Disco óptico é o CD. Ele é de entrada e saída. Então já está eliminado ali também. Eu faço divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está na descrição, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só você instalar o aplicativo pelo meu link, que é seguro, efetuar o pagamento de alguma conta sua, me enviar o comprovante pelo WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando para você um curso de Excel gratuito. E vou te dar um desconto também no meu material. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E se você quiser adquirir meu material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.